Opa, e aí, beleza? Tudo bom com vocês? Então, temos que falar sobre adoção de animais. Assim, o ato de adotar animal é uma questão de liberdade, não deveria ser proibido. Adotar animais é saudável, é confortável e é normal. Então, temos que discutir essa questão, temos que debater essa questão. Adotadores de animais também podem dar seus testemunhos e suas experiências pessoais, que é uma pauta interessante que poderíamos disseminar e divulgar do Brasil. Porque, tipo, é uma questão de humanidade, de humanismo, de proteção dos animais e combate aos maus-tratos. Então, essa pauta tem que ser mais divulgada, disseminada e defendida de forma intransigente pelos protetores da propriedade privada. E, por hoje, é só. Até a próxima, valeu, até mais, tchau. E, tchau, tchau.